Oi, eu sou a Rosana Herrmann e eu quero convidar você a fazer meu curso Sanidade Digital em Tempos de Inteligência Artificial. São quatro noites ao vivo, via Zoom, com aulas interativas de duas horas, com gente bacana, interessada e que está à procura de caminhos para conviver, trabalhar e produzir melhor em meios digitais. Como você bem sabe, as redes sociais estão tomadas por bots, por fake news, por ataques de ódio e golpes de todos os tipos. E nós precisamos conhecer melhor as duas pontas do problema. De um lado, estamos nós, nossos sentimentos, nosso funcionamento cerebral. E do outro, a tecnologia, com seus algoritmos, que são projetados para hackear o nosso cérebro. E assim garantir que a gente fique mais tempo expostos à publicidade. Porque é esse o modelo de negócio dessas plataformas, dessas big techs. É viciar a gente, nós os usuários. E para o bem e para o mal, tudo isso está sendo muito acelerado pela inteligência artificial. O curso não tem nenhum pré-requisito. Qualquer pessoa pode fazer. E é um espaço seguro para você perguntar o que você quiser, discutir, conhecer, para refletir sobre os tempos em que nós estamos vivendo agora. Mande agora mesmo um e-mail para mim, no rosana.gmail.com Para garantir a sua vaga e receber todas as informações. Eu espero você, porque a gente juntos pode trilhar o caminho para o equilíbrio digital. Que começa agora. Até lá.